Bom dia. Bom dia, meu nome é Fernando Ramos, eu vou mostrar hoje, a gente vai aprender sobre level design. Eu vou explicar o que que constitui o level design e a gente vai ver algumas nuances interessantes e entender por que que tem que ser feita essa reflexão, né, acerca do papel do level, ou seja, da construção da fase, do nível, né. Alguém aqui já trabalha com desenvolvimento e programação de jogos? Já trabalha, né, na área de criação e tudo mais. Então, quem geralmente não é da área de programação e começa a pesquisar sobre jogos, sobre desenvolvimento, vai ver que tem muito foco em parte gráfica, às vezes, tem o foco na programação, tem muito foco em criação de personagem, mas o que a gente percebe é que algumas vezes, aparentemente, a criação do nível da fase, ele fica meio em segundo plano. Quando, na realidade, isso deveria ficar bem focado e bem evidenciado, a gente vai entender aqui por quê, né. Então, primeiramente, falando um pouco só rapidamente sobre mim, o que eu faço para vocês, de repente, vocês precisam de ajuda, em alguma área que não seja jogos, eu posso ajudar, eu vou deixar meus contatos no final para vocês. Eu trabalho na área de publicidade, desenvolvimento de jogos, cinema, fotografia, né, enfim. Eu sou professor em várias instituições de ensino, inclusive a Impacta, que me convidou para estar aqui, né. Eu agradeço muito a faculdade Impacta pelo convite. E eu leciono 135 disciplinas em várias áreas. Então, se alguém precisar de algum material de fotografia, cinema, desenvolvimento, eu vou deixar os meus contatos com vocês, né. Aqui são algumas ilustrações que eu fiz. Eu desenhei no Photoshop, no caso, isso daqui. Então, eu dou aula de ilustração, pintura digital, e eu ensino todas essas técnicas que a gente precisa fazer para desenvolvimento de personagem e tudo mais, né. Então, iniciando. Aqui tem meu contato, meu site, e aqui tem o meu WhatsApp. Eu vou deixar no final os outros dados, porque se vocês procurarem no YouTube por stack, eu fiz um canal lá, que é a minha escola. Eu tenho uma escola com curso presencial e AD, mas tem um canal com mil vídeos que ensina fotografia, produção de jogos, cinema, Unreal Engine, criação de personagem, level design. Porque como eu leciono 135 disciplinas em oito lugares, às vezes, aluno meu de marketing, ele sabe vender, mas não sabe criar. Aluno de jogos sabe criar e não sabe vender. Então, para poder ajudar todos, eu fiz um canal no YouTube que tem uns mil vídeos lá, com várias aulas, e tem os cursos EAD e os presenciais da escola também, da stack. Então, começando a apresentação, o título da palestra é Level Design como Protagonista do Gameplay, né. Mas o que a gente entende por protagonista? O que a gente quer falar? A gente sabe que protagonista é o mais importante, né. É o elemento principal de uma série, de uma produção, de um roteiro, né. Sempre tem o protagonista. Significa, então, que o level design, ele é mais importante que o seu personagem. Quer dizer que, então, num game, por exemplo, Zelda, o protagonista é o mundo, não é o personagem. Um é mais importante que o outro. Em parte, sim, no sentido da construção. Quando a gente pensa em planejamento, como a gente vai planejar um game, o que a gente tem que começar planejando, o que tem que fazer primeiro pra dar sentido e a gente evitar problemas de planejamento futuro. Isso que eu tô falando é com base em muita experiência de mercado, tanto de desenvolvimento como banca de TCC, que eu sempre via que, quando eu ia jogar algum TCC de jogos, os alunos, eles cometiam um erro muito grave, assim, que atrapalha muito no processo que eu vou falar qual é. Então, quando eu falo o game como protagonista, eu quero dizer que o mundo, ele é tão importante quanto o cenário. Quanto o próprio personagem. Ok que o personagem é que você controla. A história é dele. Mas o mundo, sem você criar o universo antecipadamente, você não conseguiria criar um personagem sólido, você não conseguiria criar um personagem com a densidade certa. Então, quando a gente vai produzir um level design, ou seja, uma fase, um ambiente, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, o conceito da narrativa. O que eu quero dizer como conceito da narrativa? É qual história que eu vou querer contar? Qual é o ambiente que essa história se passa? Como que vai se desencadear o meu roteiro? Vou ter que pensar que tipo de história que eu quero fazer. você não precisa ainda ter o roteiro escrito. O roteiro vem depois. Mas, primeiramente, você tem que pensar que tipo de história, qual que é a sua intenção. Que a gente vai ver mais à frente. Como que se dá. Então, o conceito da narrativa tem a ver com o que eu quero contar para o meu público em caráter de história. Depois da sequência, a gente vai trabalhar a identidade visual. O que significa a identidade visual? Como que eu vou representar graficamente o meu cenário? Meu jogo, ele vai usar qual tecnologia gráfica e de programação? Vai ser 3D? Vai ser 2D? Como vai ter cor? Vai ser mais dessaturado? Como que vai servir a paleta de cores do meu game? Então, qual que é o aspecto visual que eu pretendo para o meu jogo? E também o gênero da jogabilidade. Vai ser um shooter? Um jogo de tiro? Um FPS? Vai ser uma plataforma? A gente sabe que dependendo da jogabilidade, diferentes gêneros de jogos, eles estão diferentes tipos de necessidade. Um plataforma, ele precisa de coisas que um FPS não precisa. Mas o FPS vai precisar de coisas que o plataforma não necessitaria e tem elementos que são únicos, juntos a todos os games. Então, pensar no gênero da jogabilidade, qual que é o tipo de game, tem que ser feito... ...para você conseguir desenvolver da forma congruente. Por quê? Quando você vai contar uma história, você tem que pensar, isso aqui você vai usar. Se você for criar um game, um roteiro para um livro, uma campanha publicitária, tudo tem um percurso gerador de sentido. O que é o percurso gerador de sentido? É o caminho que eu vou desenvolver para fazer com que o que eu tenho na minha cabeça chegue ao meu espectador, ao público, da forma certa. Então, sempre que você quer comunicar algo, tem três coisas muito importantes que você deve levar em consideração. Primeiro, o estágio fundamental tem a ver com conceito. Ele ainda é meio abstrato, no sentido de que eu quero um game de terror, eu quero um game de suspense. Quando você fala em terror, suspense, é tudo muito abstrato. Ah, eu quero dar medo, eu quero pavor. Então, você está falando de sentimento. Então, a minha intenção é fazer um game que passe a ideia de medo, terror, pavor. Isso aí é um conceito ainda, está na minha mente. No estágio narrativo, eu vou pegar todos esses elementos que estavam lá no abstrato e eu vou começar a colocar de forma concreta. Ou seja, aqui eu já vou começar a definir em qual época o jogo vai se passar, qual que é o espaço, qual que é a ambientação, quais são os personagens. Então, eu quero um ambiente de terror. Então, vai ser uma casa abandonada, a paleta de couro vai ser toda pastel, vai estar escuro, meu personagem vai ser mais sombrio. Eu só consigo definir o narrativo se eu já tenho antes em mente qual que é a minha intenção, o que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar. Por exemplo, tem uma propaganda antiga da Ferreiro, do Ferreiro Rocher, que mostrava que o bombom ele caía lá do céu, lá que era o Monte Olimpo, os deuses e o bombom caía para a terra. Então, eles queriam falar o que? Que o chocolate é sofisticado, que ele é tradicional, que ele tem muita qualidade. Tudo isso, qualidade, sofisticação, confiança, tradição, está lá no fundamental, está no abstrato. Como que eu vou fazer o público entender o sentimento que eu quero transmitir? Aí vai ser na narrativa, né? Vai ser, vou falar que o bombom é dos deuses, usar o dourado. O espectador médio, quando vai ver um filme no cinema, ele absorve só 20% do filme, que é a história, a trama, o roteiro. Os outros 80%, o espectador, ele não absorve, mas um processo de direção, o diretor, ele conseguiu colocar aquilo de uma forma que o público, ele tem a sensação que ele quer transmitir. Por exemplo, o Las Montier, que ele fez um filme que chama Anticristo, que é muito pesado. Ele tem umas cenas de violência que são muito reais e muita gente desistiu no meio da sessão. Então, ele foi embora do cinema, a pessoa começou a dar tontura, a vomitar. Por quê? Porque a cena, ela era muito real, numa fotografia muito realista, de um tema pesado. E pra piorar, ele ainda usou infra-sons, que é uma frequência sonora, abaixo de 19 hertz. Ele colocou lá na trilha do filme, e o ser humano, quando é exposto ao infra-som da tontura e náusea. Então, você tá no cinema, que é um ambiente imersivo, sendo bombardeado com uma frequência que te dá vontade de vomitar, desmaiar. E vem num filme totalmente pesado. Então, lógico que ninguém tá medindo frequência sonora no cinema. Mas provocou no espectador o que ele tava desejando lá no fundamental, né? Tem filmes que vão fechando o quadro pra passar claustrofobia. Enfim, tem vários exemplos de direção. Coisas que o diretor faz que o público não percebe, mas que ele só tá sentindo aquela sensação por causa de um trabalho de direção. E hoje, dirigir um game é muito parecido com dirigir um filme. Porque hoje os games, eles são cinematográficos, os AAA, em grande parte. Então, tem storyboard, tem roteiro, tem personagens, que são atores, que tem que ser programados, né? Enquanto o ator, ele tem que se movimentar, antigamente, no filme, você tem que comandar o ator, ó, você vai andar daqui pra cá. No game, é parecido, mas o diretor, ele comanda o animador, ó, o personagem vai ter que se movimentar daqui pra cá, né? Tem a parte de foley, que é captação de áudio. Então, hoje, dirigir um game, um filme, às vezes, tem muitos aspectos que se cruzam, né? E o último estágio, que é o discursivo, tem a ver com a interpretação do público. O público, ele vai jogar seu game, o público, ele joga o game baseado no que você mostrou pra ele no narrativo, e se ele sentiu o que você pensou no fundamental, quer dizer que deu certo. Se o público jogar seu game, que era pra ser de terror e achar engraçado, que acontece muito filme trash de terror, no final é engraçado, quer dizer que o narrativo teve algum problema aí, que não ficou adequado, né? Aí vem a questão, fazer um level design, fazer um game, ele é arte ou ele é planejamento? O que que vem antes e o que que vem depois? Muitas pessoas, elas querem priorizar muito a parte artística, os melhores gráficos, né? Fazer tudo muito realista, mas esquece que tem um processo de planejamento que é eu tenho que sentar, colocar o meu level, a minha fase num papel e começar a pensar como que o jogador, ele vai se movimentar naquele mundo que eu tô criando. Se alguma coisa vai tá desnecessariamente dificultando a vida do jogador, se faz sentido o mundo que eu tô criando, ou se ele ficou muito confuso, ou se ele ficou muito fácil, se ele ficou sem graça demais. Então eu tenho que primeiro pensar no template da minha fase, que é esboçar qual que é o caminho, qual que é o mapa dela visto de cima. Depois que eu tenho um template com coerência, aí eu começo a pensar em criar uma arte pra envelopar aquilo, que já é trabalhar o layout da fase. Primeiro vem o template, né? Depois eu vou começando a criar. Não adianta você já criar concept art, tudo muito bem feito, se você não tem ideia do percurso, né? Do mapa que o seu jogador vai fazer pra concluir a missão, né? Então a arte é muito importante, desde que ela esteja concatenada num planejamento adequado da jogabilidade e da movimentação. E aí vem a questão. Por exemplo, alguém aqui já pensou em criar um game? Aí já veio um personagem na sua cabeça? Ah, eu tenho um personagem e eu quero criar um game pra ele? Isso é um erro que eu vejo que acontece em muita banca de TCC e que quando a gente vai acompanhando os alunos e vendo o planejamento deles, eles começam a se limitar demais quando eles pensam primeiro no personagem e depois em criar um ambiente. Então chega lá a disciplina de trabalho de produção de jogos, aí o aluno fala, ah, eu vou desenhar um personagem. Faz um personagem todo estiloso e depois ele vai tentar criar um cenário pra aquele personagem. Qual que é o erro? Qual que é o problema que vai ter? Todo o ambiente, ele vai estar muito preso no aspecto visual do personagem que você já criou. E a história muitas vezes vai ficar tão em volta de um personagem que você acaba limitando o seu projeto e limitando chance de expandir pra outro ambiente. Por exemplo, quando acaba a franquia do Harry Potter no final dos filmes, muitos diretores, eles optariam por fazer um close nos personagens pra criar uma identificação do público com o personagem. Mas o diretor dos últimos dois filmes do Harry Potter, ele fez ao contrário. ele percebeu que na história toda do Harry Potter, o que às vezes nem é tão importante é o próprio Harry Potter, porque às vezes o ambiente que ele tá é muito mais gigante e importante do que o próprio Harry Potter. Tem muita gente que assiste Harry Potter e não gosta muito do Harry Potter, do personagem. Fala, meu, esse personagem não é um protagonista muito legal e tal. Mas assiste porque o ambiente é muito bom. e dá, por exemplo, tem os últimos filmes que são spin-offs. Então, quando você trabalha o ambiente, você abre espaço pra outros tipos de história e você não fica limitado àquele personagem. Então, o último diretor do Harry Potter, ele fez o quê? Ao contrário. Em vez da câmera se aproximar, fazer um close pra gerar a identificação do público com o personagem, a câmera se afasta pra mostrar toda a grandiosidade do ambiente que foi criado ao longo da franquia e é meio que uma despedida da franquia pro público. Então, foi uma questão de direção que deu ênfase no ambiente, que seria o level, do que no personagem em si, que é o protagonista. Se você já constrói um personagem com aspecto visual, todo o seu ambiente, ele tem que ter uma coerência com ele. porque é o ambiente que forma o personagem, né? Eu até fiz algumas montagens aqui pra gente ver como fica engraçado, né? Como fica nada a ver se você colocar o Mario, por exemplo, no cenário do Resident Evil, né? Que bom que ele tá saindo de uma porta e não é o Mario do armário. Qual o Mario? Aquele que tá atrás da porta. Então, nada a ver. O brilho, a paleta de cores, não casa, né? Não tem nada a ver o Mario nesse ambiente, bem como o Kratos. No ambiente do Zelda, do Windy Waker, não combina, muito colorido, né? Você vê até a cara de alegria dele de estar aí, né? Então, se você começa a criar um personagem e você tem um estilo visual dele, todo o ambiente tem que seguir aquele aspecto visual. Por exemplo, se o seu personagem tem cicatriz, marca, é porque talvez ele vive em um ambiente de guerra. Se ele tem uma roupa mais futurista, talvez ele esteja num ambiente futurista. Então, se você cria o personagem antes do level, você vai estar viciando e tendenciando que o seu ambiente tem que ficar amarrado naquele personagem. Quando, na realidade, o personagem deve vir inspirado pelo level, pelo ambiente. E isso daí é uma verdade que ocorre, que vai construir uma história que seja longa, vai fazer uma franquia muito grande, vai desenvolver um level, começa pelo mapa. Por exemplo, a gente tem duas histórias que são muito grandes, que são universos, que foram muito bem criados, que são os do Tolkien, né? Que é o Hobbit, Senhor dos Anéis, e o Game of Thrones do George Martin. Em entrevistas, o Tolkien fala que ele só conseguiu criar toda a narrativa do Senhor dos Anéis, e o Hobbit, quando ele começou pelo mapa. Se ele tinha um ambiente na mente dele, a primeira coisa que ele falou é eu vou criar um mapa desse ambiente, porque sem mapa, eu não consigo ter coerência na minha narrativa. Porque é um universo que não existe, é algo que ele criou. Quando já existe, você vai fazer uma história baseada no mundo real, você já tem um mapa com a escala e as distâncias. Agora, quando o ambiente está na sua mente, você só consegue gerar coerência se você tem um mapa para fazer. Tanto é verdade que o George Martin, quando ele começou a escrever lá o Game of Thrones, levou, em média, 60 páginas. Isso ele falou numa entrevista. Depois de 60 páginas, ele estava escrevendo, ele parou e falou, estou começando errado. O que eu estou escrevendo não serve, não tem nada a ver, porque eu não fiz um mapa ainda. Então, não tem como eu saber quanto tempo que um exército vai chegar num território se eu não sei a distância entre os dois territórios. Se eu não sei qual que é o ambiente, se eu não sei qual que é o clima. Então, o que aconteceu com o George Martin é o que acontece muitas vezes com quem está desenvolvendo um game e começa pelo personagem. Tem uma hora que você já não sabe mais como explorar aquele personagem. A história não flui. E aí acaba amassante. Tem, por exemplo, produções, principalmente anime, que você vê que já era para ter acabado, mas eles estão estendendo. Só que o protagonista ficou tudo tão amarrado nele que não tem nem como expandir para outras histórias. Então, quando você vai fazer, inclusive, uma série animada, começa pensando no ambiente, no momento histórico que aquele ambiente vive, aí você pensa no personagem, faz o design dele com características que tenham a ver com o ambiente, e aí você começa a construir a história do personagem. Você tem duas narrativas. A narrativa do ambiente, do mundo, que é a história daquele universo, e a história do personagem dentro daquele universo, que foi o que aconteceu com o George Martin. Ele teve que parar, fazer todo o mapa para poder retomar a história que ele estava criando. E aí, quando você fala em jogos, você tem dois tipos de narrativa no game. Narrativa fixa é aquela história que acontece no jogo. É a história do game, é o roteiro, é a trama principal. A ludo narrativa, pensa que ludo vem de brincar, algo que é lúdico, é a história que você faz enquanto você está jogando. Narrativa fixa, você não muda, é a história do game. E a ludo narrativa é a história que você faz durante o gameplay. Por exemplo, Resident Evil vai ter o Leon, ele foi lá resgatar a filha do presidente, pá, pá, pá. Essa é a história do jogo. A história ludo narrativa é aquela que você faz enquanto joga. Ah, eu estava andando, aí eu dei um tiro, daí eu fugi, aí eu me escondi aqui. Ou seja, a história do seu personagem, que é a única para cada jogador, é a ludo narrativa. Agora, se um personagem morre na ludo narrativa, ou seja, no gameplay, você não liga, porque ele morreu no jogo. Então você vai voltar lá no checkpoint, você restaura. Agora, se um personagem morre na cutscene, aí já é outra coisa, porque se ele morreu na cutscene, quer dizer que ele morreu no jogo. Ele morreu na história, ele não volta. Então você tem dois tipos de narrativa. O roteiro do game e a que o jogador constrói. E elas têm que ser congruentes. Teve um game, se eu não me lembro, acho que era o Bioshock, que a ludo narrativa não batia com a narrativa fixa, os jogadores estranharam. Porque pensa que, por exemplo, na história é para você ser um mocinho, mas o gameplay permite que você saia matando inocentes sem ser punido. Então, quer dizer, o que o jogo permite que você faça é contrário ao que o enredo do jogo propõe, né? Então, por isso que, quando você faz um game, você tem que alinhar muito. como que o cenário guia seu personagem para que ele seja congruente com o roteiro que você propõe no game. E uma coisa que a gente tem que saber é que um gameplay que é desafiador, ou seja, um jogo difícil, tipo, contra, Dark Souls, ele é um jogo difícil, que ele testa sua habilidade. Um jogo difícil é diferente de um game injusto. Alguém aqui já jogou algum game que você viu que era difícil, mas porque a jogabilidade era péssima. Os controles são travados, os controles são ruins, o pulo não é assertivo. Então, não é que aquele game é difícil, ele é injusto. Porque mesmo que você tenha habilidade, o game é mal construído e acaba te trolando, né? Hoje está na moda por causa de YouTube e tal, games injustos viralizaram. Flappi Bird, Catmario, alguém conhece esses tipos de jogos? Trap Island, eu vou mostrar um exemplo para vocês. São jogos que eles são feitos para irritar o jogador para ele fazer vídeo berrando de madrugada, né? Quer dizer, Flappi Bird, aquele do cara que ganhou 20 mil dólares por dia, que é o passarinho que fica passando nos canos, ele roubou o sprite do Mario, tem uma caixa de colisão que é medonha, porque às vezes você nem encosta no cano e ele já cai, e nem é difícil, porque se você pensar, o pássaro não alterna a velocidade, então tem uma hora que instintivamente você já pega o timing dele e você consegue. Mas como é um jogo que é feito para irritar, parece que a graça e você fica irritado com ele, quando você consegue, parece que ele não tem a mesma diversão quando você batesse e ficasse xingando o game, né? Então tem jogo que é feito para enganar o jogador, irritar e trollar mesmo. E tem jogo que é desafiador, mas se você aprende certo, você consegue, né? Então tem aqui um exemplo, ó. Esse é um game que não é desafiador, ele é injusto. Então se você olhar, ó, as coisas vão brotar do nada, ó. Ele vai contra as regras dos games em geral, ó. A caixinha sobe, ó, você bateu, aí já não... Olha lá, você está mó feliz jogando. Esse cara até que está jogando bem aí, por enquanto, por enquanto, né? Aí, ó, beleza. Já deu a primeira nadilha, tinha uma caixa vazia lá. Aí ele vai tentar de novo, ó. Aí ele já sabe, né? Já pegou. Aí, beleza. O chão quebra e o inimigo cai em você. Então, quer dizer, você pega tudo que você aprendeu sobre jogabilidade, level design, gameplay, e esse jogo, ele troca totalmente as regras, ó lá. e quer só te irritar mesmo. Ele quer pegar tudo que você já sabe e desconstruir, pisar em cima. Isso não é um game difícil, isso é um game injusto, porque não tem como você prever o que vai acontecer. Esse é o Catmario. Tem o Another Be The Guy, que é um game parecido, e tem agora um novo que chama Trap Island, ou seja, Trap Adventure, a aventura da armadilha. Então, pelo nome do jogo, você já consegue pensar, ó. Aí ele vai lá. Então, quer dizer, é impossível, né? Você tem que controlar. Já tá na vida menos três. É o único jogo que tem vida negativa, né? Então, você vai ver que... E por aí vai. Então, esse game, ele é totalmente uma armadilha. Ele não é um game desafiador, ele é um game irritante mesmo. Mas que é legal pra sacanear um amigo, né? Ver ele reagir e tal. Tem sua graça lá. Então, esse cara aí vai morrer umas 200 vezes, enfim. Aí vem a questão. Todo game, toda jogabilidade, ela tem que ser pedagógica. O que que eu digo pela jogabilidade ser pedagógica? Ela ensina um jogador. Hoje, a gente tem um termo que tá sendo muito usado na mídia e nos estudos que chama gamificação, gamification. O que que é gamificar? É transformar as coisas em um jogo, por exemplo. Em um método de ensino gamificado, vamos supor que você vai fazer uma faculdade de criação, faculdade de publicidade. A gente sabe que hoje as faculdades, elas são muito teóricas e pouco práticas em algumas vezes. Você aprende muita teoria, mas não a realidade do mercado. Agora, pensa num projeto gamificado. Gamificado é quando o aluno, ele percebe que conforme o curso ele tá avançando, ele tá ficando mais inteligente. O aluno percebe que ele tá aprendendo conforme o nível de dificuldade do curso aumenta. então ele vai aprender Photoshop, ele vai começar pelas ferramentas básicas. Então é o tutorial, é o básico. Ele já sabe o básico, agora ele vai aprender as ferramentas de pintura. Aí ele sabe as de pintura, ele vai aprender a juntar uma ferramenta com a outra e criar um outro efeito. É tipo matemática, não tem como tentar ensinar equação de segundo grau se o aluno não aprende primeiro, se ele não aprende somar, não aprende as operações básicas. Tudo é uma sequência. Então, uma faculdade gamificada, por exemplo, o aluno começa no nível 1. Aí legal, agora você já tem nível 2 em Photoshop. Com nível 5, você já começa a aprender pintura digital. Legal, seu trabalho foi feito, eu vou te dar uma insígnia, uma medalha que você conseguiu chegar, desbloquear a quest da pintura digital. Agora a gente vai pra fazer a animação. Ó, você animou? Você já tem desbloqueado lá a skill. Agora a gente vai fazer o quê? Modelagem 3D. Então, o aluno, ele vai montando a skill dele, ou seja, o perfil de habilidades conforme a necessidade que ele constrói. Isso é gamificação. E o level design, ele tem que ensinar o jogador. A primeira fase, geralmente um tutorial, pode ver, os jogos sempre começam com a primeira fase super colorida, né? E depois vai virando um pesadelo, alguns, né? Então, na primeira fase, geralmente você tem o personagem à esquerda e ele vai se movimentar pra direita. geralmente, quando você começa um game, a primeira fase não tem muito desafio porque você ainda tá ensinando o jogador. Então, você tem aqui um espaço de teste mecânico que é onde nada acontece. Você tá seguro, não tem inimigo, não tem armadilha, não tem buraco, a não ser que seja o Catmario, né? Mas é um espaço que você tem pra testar os botões. Você vai ficar apertando os botões e ver o que o personagem faz. Ah, ele vai pra um lado, vai pro outro, ele pula, ele atira. Então, é um espaço neutro pro jogador poder testar a jogabilidade. E aí, os desafios, eles vão sendo postos pro jogador gradativamente. Pouco a pouco, as primeiras mecânicas, os primeiros desafios são inseridos. Aí, quando ele aprender que se ele pular em cima do personagem, do inimigo, ele mata o inimigo, aí vai ter outros tipos de inimigo. Quando ele aprender a pular, ele vai aprender lá na frente a fazer o pulo duplo, o wall jump, que é pular nas paredes, a voar. Então, a primeira fase é um tutorial. ela insere pro jogador as mecânicas básicas e aí, conforme a fase vai passando, ele vai tendo novos desafios, ele vai aprendendo novas mecânicas. Ele aprende que ele pode abaixar, ele aprende que ele pode pular, né? E aí, quando ele chega na última fase, que é o castelo, ele vai ter que usar tudo o que ele aprendeu até agora pra conseguir vencer. Então, as últimas fases são mais desafiadoras porque o jogador ele já tá mais experiente, ele foi evoluindo com o game e no final ele vai usar todas as habilidades pra vencer um desafio que é mais complexo, mas subentende-se que o jogador já tá mais preparado também, né? Aí vem a questão que primeiramente você tinha os games plataforma que era o side-scrolling que é de um lado pro outro, você anda pra direita e pra esquerda. Depois, quando foi lançado o game Metroid e depois o Castlevania Symphony of the Night surgiu um novo tipo de game de estilo que chama Metroidvania porque a união do Metroid com o Castlevania qual que é a diferença desse novo gênero de game em relação à plataforma? O Mario ele é linear, você anda de um lado pro outro e a própria fase, o próprio level te direciona, você tem que ir pra cá. Já esse tipo de game Castlevania, Metroid, você tem um mapa mais aberto, mais amplo que além de ir pros lados você pode subir, pode descer e você pode revisitar lugares. No Mario você tá na fase 2 não tem como você dar 2 e voltar pra 1 a não ser pelo mapa. Mas nesses jogos é obrigatório você ficar revisitando lugares porque às vezes você chega numa fase que você empaca porque faltou pegar um item que tava numa parte atrás. Então o jogador ele volta, então gera mais exploração, ele não é linear e ele desenvolve mais o raciocínio porque agora realmente você tá num ambiente mais aberto que você tem que saber a ordem certa que você tem que acessar cada coisa pra poder evoluir no gameplay. E o level design ele tem que levar isso em consideração. E todo game ele tem uma física por trás, uma física atrelada. Por exemplo, Angry Birds é uma aula de energia potencial, energia cinética, movimento oblíquo, então quer dizer, todo game ele tem que ser coerente e quando você programa o level ele tem que ter uma gravidade, aquele ambiente. Se é o espaço, a gravidade é menor. como que vai fazer a movimentação da câmera, tem toda uma física engajada, como que o objeto ele vai colidir com a parede ou ele vai atravessar, qual que é o ponto de colisão. Por exemplo, quando a gente fala em inteligência artificial, inteligência artificial é quando você configura que os personagens movimentam sozinho, você dá inteligência pro inimigo, ocorre que quando você joga um RPG tipo Ragnarok, você já reparou que se você clicar no mapa, em algum lugar do mapa ele vai até lá, o bonequinho ele vai andando e se tiver algum obstáculo no caminho ele começa a desviar sozinho. Como que isso é feito? Assim, por base na inteligência artificial. Isso chama Pathfinder. No level design a gente chama de Pathfinder que é você planejar o caminho, que é planejar a rota. Pensa que tem vários imãs, então o personagem é um imã, o inimigo é um imã, o fundo é um imã e se você não pedir pra executar nenhuma ação, o campo potencial dele é neutro, eles não tem carga. Então, tá tudo parado, tá tudo desligado. A partir do momento que você clica no chão, você começa a dar cargas potenciais pro personagem. Por exemplo, seu personagem vai ter carga positiva. A gente sabe nos imãs que polos iguais se atraem, polos iguais se repelem e bolos diferentes se atraem. Então, se eu quero que o meu personagem vá lá naquela setinha, eu tenho que jogar uma carga pra ele tipo positiva e aquela setinha tem que ser negativa pra ele começar a ser atraído pra cá. Tudo que tiver no caminho dele como obstáculo tem que ter a mesma carga potencial do personagem pra ele começar a desviar, ele vai desviando e vai chegando até a rota. Se você clica pra ele atacar o inimigo, o inimigo começa a ter um campo potencial oposto ao do personagem e dessa forma ele vai ser atraído. Então, a movimentação de um personagem automática por um level ele tem a ver com campos potenciais. Só que às vezes esse Pathfinder ele é mal feito e você começa a esquecer de mapear algumas áreas, algumas zonas e você começa a ter alguns glitches, alguns bugs no jogo igual esse aqui que você vai ver deixa eu ver se a tela ficou meio escura mas você vai ver que tem um NPC aqui descendo a escada que tá meio escuro aqui a tela olha, ele começa a andar a perninha dele aqui ele vai começar a subir a escada descer, andar em círculo rodar porque ficou louco tinha alguma coisa no meio do caminho que tinha uma barreira que não foi tirada na programação e o personagem ficou surtado lá rodando sozinho igual o peão do Silvio Santos aqui ó depois eu vou mandar esses vídeos pra vocês a tela tá mais escura mas tem um personagem rodando ali ó tá alucinado rodando ele não consegue sair do lugar que ele tá por quê? esqueceram da programação de abrir o espaço jogar um campo potencial pro personagem passar então se você não faz a programação adequada das rotas no seu level você pode ter esses problemas esses bugs aí tem uma coisa conforme você muda a tecnologia de um jogo conforme você muda o gameplay ele começa a perder algumas características alguém aqui jogou o Sonic clássico e os atuais os modernos? já conhece os dois? percebe diferença entre eles? qual que é mais legal o clássico ou o moderno? o clássico né qual que te dá mais liberdade? o clássico te dá mais liberdade por que que o clássico te dá mais liberdade? porque é o seguinte teve alguns problemas de adaptação do Sonic pro 3D no clássico toda jogabilidade é baseada na física no que a gente chama de momentum o Sonic ele se comporta de acordo com a física se ele tá descendo a rampa ele vai começar a pegar impulso de acordo com a velocidade da descida você só consegue fazer um looping se você já tem uma velocidade constante que consiga fazer senão você vai parar no meio do caminho e vai voltar se você descer uma ladeira você ganha velocidade se você sobe uma rampa você perde e se a ladeira ela fizer assim ó vira uma catapulta ele é dinamitado então todo o Sonic clássico é baseado na física quando ele foi pro Dreamcast o Sonic Adventure eles tiveram alguns problemas na adaptação pro 3D que eles não conseguiam fazer a física do Sonic e bater então as vezes ele acelerava muito rápido ele já saia correndo no clássico a gente sabe que ele começa andando e depois ele pega o impulso no moderno ele já começa disparado o que as vezes dá problema quando você fala na assertividade da gameplay as vezes você não consegue acertar como eles não conseguiam fazer uma física coerente o que o Sonic Adventure ele inseriu os painéis de dash que são aquelas coisas que tem no chão que é uma esteirinha que quando o Sonic passa ele ganha velocidade então eles colocaram o painel de dash pra ocultar que a física tava bugada é igual quando você vê um filme de ação que a câmera treme muito já viu aqueles filmes de ação que tem uma luta a câmera fica tremendo corta aqui corta ali corte a câmera tremida no filme de ação ela é o câncer dos filmes de ação porque ela veio pra esconder a coreografia quando o ator ele não consegue lutar ele não sabe fazer os movimentos marciais eles escondem isso picotando a cena então corta aqui corta ali treme câmera desce e você acaba assistindo e você nem entende você não entende a coreografia da luta se você pegar os filmes do Jack Chan raramente tem corte porque o cara já faz bem a coreografia então as cenas de luta tem cortes mas a câmera não treme e não fica dando close você vê a dança da luta nos outros não é a mesma coisa aqui eles colocaram o painel de dash porque a física não era muito assertiva então era meio que pra ajudar o jogador o problema é que quando você ajuda fica meio automático nos Sonics mais atuais você não faz mais o looping ele faz sozinho ele passa no painel de dash todo looping tem um painel na frente então não importa se você chegou rápido ou chegou devagar quando você pisar aqui ele vai ser dinamitado então e quando o Sonic foi pro Wii que ele foi um lanched ele fez o sistema de boost que é você vai pegando o número de moeda e essa moeda te dá um turbo igual um turbo da corrida no clássico não tinha nada disso no primeiro não tinha nem o spin dash que é fazer a bolinha no chão só no 2 que teve nesse tiveram os painéis de dash nesse teve o sistema boost e também teve o Sonic lá lobo que foi um beat'n'up que eles tentaram fazer que não deu muito certo mas a questão é se você jogar hoje os games 3D do Sonic parece que é muito automático parece que o jogo às vezes está se jogando sozinho e você só está assistindo o que era legal no clássico era o sistema de exploração você tinha rotas diferentes pra chegar até o final da fase você descia subia e explorava os atuais o level design dos atuais é muito linear é como se fosse um runner game tem uma rampa tem uma pista e você só fica desviando lembra muito o jogo de celular então essa é uma crítica que é feita na jogabilidade do Sonic que na realidade o que mudou foi o level design antes ele era amplo agora ele é muito linear que é engraçado porque jogo plataforma costuma ser linear né é no Generation já conseguiram a física ficou melhor a exploração das fases 2D e meio lá já ficaram mais o Generation já tentou resgatar isso teve o Sonic 2006 lá o 6 que aí mistura o Sonic com uma namorada humana que aí é aquela é o mesmo bug de colocar o Mario no cenário do Resident Evil né é o Sonic namorando uma princesa que é um ser humano né é muito bizarro né e aí uma sacada inteligente que fizeram nos jogos 3D é que imagina 3D você tem o eixo X, Y e Z você tem altura, largura e profundidade como o Sonic se movimenta rápido é difícil você acertar um inimigo no 3D pra facilitar pro jogador eles fizeram no Sonic o homing attack homing attack é aquele golpe que o Sonic ele trava a mira no inimigo então ele pula faz uma mira e ele já vai diretamente de um inimigo passando pro outro por que que teve que ser criado o sistema do homing attack que é a trava da mira porque no 3D é muito difícil você acertar um inimigo senão o jogo ia ficar muito lento você tá correndo aí você tem que parar mirar então você pode continuar a velocidade que o Sonic ele já vai sempre mirar no inimigo as vezes ele vai mirar no que você não quer as vezes dá uns bugs e as vezes fica meio automático também né mas foi uma forma aí a gente vê como que o level design muda a jogabilidade se você fizer a fase primeiro ela vai ajudar em como que você vai fazer o personagem se mover dentro dela por isso que o level design ele é tão importante lembrando que o Zelda Ocarina of Time foi o primeiro game um dos primeiros que teve o sistema de travar a mira que você no Nintendo 64 apertava o botão pra travar a mira no inimigo e a partir de lá você sempre atacar ele a partir daí muitos jogos hoje fazem esse sistema de mira travada que começou principalmente lá no Ocarina of Time por quê? porque é difícil você acertar um inimigo num ambiente 3D as vezes ainda quando a câmera ela é muito automática no Nintendo 64 você não tinha uma alavanca analógica pra controlar a câmera você ia por aqueles botõezinhos amarelos então as vezes a câmera não era posicionada exatamente onde você precisava então o sistema de travar a mira deixa sempre a câmera voltada pro inimigo o que facilita o gameplay no ambiente tridimensional no ambiente 3D e você tem que pensar que o ambiente ele funciona como um ser vivo tem uma escritora canadense que ela é jornalista que chama Jane Jacobs que ela fala que a cidade é como um organismo vivo você tem as pessoas que são como células que se movimentam pelas ruas que são como veias e artérias e o trabalho dessas pessoas se movimentando na cidade alimentam os tecidos sociais que vão formar os órgãos de estado então se você vê a composição de uma cidade é muito parecida com a composição de alguém de um elemento vivo você tem as pessoas que são celulares nas ruas que são os fluxos das veias nos tecidos da sociedade que formam os órgãos de estado e você tem que pensar que o seu ambiente ele é um ser vivo ele tem que ter vida própria os inimigos e o seu protagonista não são os únicos elementos vivos que o seu jogo tem mas outras coisas também que a gente considera o seu game ele tem que ser um guia ele tem que nortear o level design ele tem que ajudar com que o player que é o gamer o jogador ele se localize dentro daquele ambiente mesmo se for um mapa aberto o level te dá dicas de onde você tem que ir pra conseguir fazer algumas coisas pra não cair na frustração do cara ficar travado igual um game que ele é injusto já viram aquele game Journey que é muito bom ele é muito legal depois se procure o ambiente no começo do jogo o level design é um deserto cheio de areia mas se você olhar bem no fundo tem uma luz assim tem alguma coisa mexendo então tem um sinal de que tem alguma coisa viva lá é uma dica que o level o level design de dar que beleza é um ambiente gigante mas você tem que ir pra lá porque tem alguma coisa mexendo então a curiosidade vai fazer o jogador explorar e chegar até lá então o level design ele tem que ser feito de uma forma a guiar o jogador pela atmosfera do ambiente criado e o ambiente tem que ser dinâmico se você pegar o GTA 5 e o Watch Dogs 2 a cidade é muito viva ela parece que é randômica você pode ver acontecer qualquer coisa a qualquer momento não é igual o show de Truman que o Jim Carrey ficava lá no carro e via que sempre passava o mesmo fusca e a mesma florista no filme você pode estar andando no GTA e ter alguém brigando na rua se você ligar esse game depois não tem mais ninguém brigando lá então quer dizer são coisas que dão a ideia de que o ambiente realmente está vivo que ele é dinâmico e que ele é interativo a crítica do Watch Dogs 1 é que faltou isso no 2 eles já resolveram essa questão e o ambiente tem que ser interativo no Assassin's Creed você pode interagir com todo o cenário escalar quebrar que antigamente nem era tão interativo por limitação técnica hoje já é possível e já tem como fazer algo interativo mesmo num game de baixo orçamento uma plataforma mais bidimensional e o jogo ele tem que gerar uma atmosfera o que que é essa atmosfera do game é o que vai dar apoio pra aquele processo fundamental eu quero um game de terror então o meu ambiente ele tem que passar atmosfera de terror a árvore a iluminação a sombra a textura a paleta de cor tem que gerar uma atmosfera de forma que seja imersiva pro jogador realmente sentir que está dentro do game por exemplo Shadow of Colossus é um game que o level design ele é muito bem feito mas ele é vazio você não tem inimigo além dos colossus então é você o cavalo que na realidade é uma égua que é o agro todo mundo achava que era um cavalo mas é uma égua que ele monta no game é você o cavalo e só e os colossus e foi feito de propósito muita parte do jogo não tem música é diegético o que que é diegético quando faz parte da narrativa chama diegese por exemplo se eu estou falando aqui isso é uma cena de filme cai alguma coisa no chão e faz um barulho de algo caindo e realmente aquilo pertence à cena então é diegético pertence à narrativa agora isso aqui é uma cena de um filme e eu coloco uma trilha sonora na hora que a cena está ocorrendo os personagens não estão ouvindo aquela música ela foi posta depois na pós-produção para dar um clima mas o personagem não fica você está andando na rua vem lá um bandido dolinho lá com a faca para te pegar você começa a escutar nossa uma música de terror você assalta não é assim que acontece você não vê legendas passando na sua vida não sei que você tenha esquizofrenia então esses elementos eles são adiegéticos eles não fazem parte da história o Shadow of Colossus ele é muito diegético a maioria dos sons que você ouve são ambientes e o design ele é vazio e realmente o autor falou que foi para criar um ambiente de reflexão para você ir refletindo na sua vida conforme você vai fazendo o jogo é a solidão para ter um momento em vez de alienar muita cena cutscene corte rápido é um jogo mais parado para você se encontrar é quase uma terapia é uma meditação você está lá meditando até encontrar um colosso e isso tem muito a ver com a história porque não vou falar spoiler mas quando você joga até o fim Shadow of Colossus você sabe que às vezes você não está fazendo o certo durante o game e aí você entende porque que o level ele foi desenhado daquela forma lembrando que um ambiente convincente é diferente de um ambiente realista não é porque você está criando um ambiente que ele é futurista se passa em outro planeta ele não é realista mas tem que ser convincente o que que significa a identidade visual a programação tem que seguir algumas regras por exemplo quando a gente fala em vampiro o que que vocês pensam assim um vampiro ele é um um elemento das sombras na história ele é sombrio ele geralmente é um vilão ele bebe sangue ele é meio grotesco e tal agora quando você pensa numa fada ela é algo que brilha que traz luz por isso que o Edward é uma fada não é um vampiro porque não segue as regras ah mas vampiros não existem não existem mas você não pode falar que o homem aranha usa uma capa e sai voando mesmo coisas que são da ficção seguem regras dela então é isso ser convincente realista imagina você fazer um ambiente todo futurista um planeta e sei lá a gravidade é pesada é muito iluminado então ser convincente é diferente de ser realista não precisa ser um 3D bem modelado pra ser convincente às vezes um esboço já pode ser convencer mais né e os jogos os gameplays tem suas mecânicas tem um grid que é como se fossem as colunas e as linhas que é o mapa onde você vai montar o seu level vocês já repararam que o Mario a mão dele quando você pula ele não bate com a cabeça no bloco mas ele põe a mãozinha né mas já viram que a mão tá alinhada com o pé ó se passar uma linha vermelha que eu até fiz tá na mesma reta por que que a sprite do Mario foi feita assim a mão alinhada com o pé porque quando você vai pular você mira com a cabeça dele e quando você vai pousar no chão você pousa com o pé então alinhando o sprite dá uma assertividade maior no pulo você mira no bloco com a cabeça mas como você cai mirando com o pé quer dizer que então você não vai cair num buraco não vai pisar em falso não vai ficar com alguns pixels então isso é uma forma de alinhar o elemento né e os NPCs que são os jogadores né os elementos não controlados que dão mais vida que são aqueles personagens que você não controla eles ajudam a ambientar o game bem como os elementos de suporte por que que existe a nave a fadinha do Link que enche o saco é listen é porque as vezes parece que o jogador ele tá muito solitário e os elementos de suporte além de ser um tutorial ambulante de dar dica é como se o jogador tivesse uma companhia que as vezes era melhor não ter né tipo a fadinha do Link a Ashley do Resident Evil 4 né então pra finalizar você tem que dar liberdade tem games que você consegue personalizar o ambiente é o Mario Maker você faz a fase Minecraft toda a história criada no level design é você que cria o level design praticamente né você pode construir você pode construir tudo no Minecraft menos um círculo né e hoje os jogos indie eles estão hoje o mercado de game tá muito produtivo você tem jogos indie indo pra console Shovel Knight Bendy and the Game Machine que vai você tem Undertale e hoje é muito fácil é mais fácil hoje acessível produzir um jogo ah mas eu só sei desenhar não sei programar eu só sei programar não sei desenhar só sei fazer roteiro você não precisa fazer um game sozinho você pode encontrar alguém que te ajude igual esse anime que chama Bakuman que ele é o roteirista e o outro personagem é o desenhista esse anime é muito bom mostra bem isso chama Bakuman feito pela mesma dupla de criação do Death Note não da série do Netflix do anime então é isso eu finalizo aqui se alguém tiver alguma pergunta alguma questão e aqui estão os meus dados precisa de um material alguma coisa muito obrigado levantaram a mão assim quem tiver alguma dúvida levanta a mão a gente vai oi eu só queria saber qual um bom jeito de qual um bom jeito de aprender a fazer mapas eu dizia que você estava comentando isso quando eu tento pensar em algum mundo e realmente tem um problema em criar mapas eu não sei por onde começar eu vejo um papel branco eu não sei onde eu começo a desenhar fronteiras rios elementos geográficos esse tipo de coisa por exemplo quando o Tim Burton ele fez o estranho mundo de Jack que é todo um stop motion animado ele fazia o cenário inteiro modelado perfeito em 5 por 6 metros só pra ver se a câmera conseguia andar lá dentro depois que ele viu que a câmera conseguia andar ele podia iluminar ele jogava aquela maquete fora e fazia um de 28 por 17 ele só fazia um pra animar a câmera então quando você vai fazer um mapa eu acho que o interessante é você começar a trabalhar por escala começa a pensar na escala por exemplo você tem um A4 29.7 por 19 aquele A4 representaria quanto de espaço no meu ambiente cria uma escala do game porque aí você pode começar fazendo o continente que é no geral e aí você vai fazendo como se fosse a câmera aproximando até você ter uma escala dos ambientes de modo que você vai chegar num ponto em que você já saiba mais ou menos o tamanho relativo entre o seu personagem e o ambiente da última folha e quando você comparar com a escala da primeira você sabe a distância que aquilo gerou então eu pensaria em fazer do macro pro micro cria primeiro a circunferência do continente subdivide em regiões cria uma escala quanto que você imagina que ele deveria ter aí pega a micro fez o macro pega uma micro região faz um teste coloca ela numa folha e tenta dar um zoom nela pra ver se tem coerência ter um rio aqui ter uma montanha e se o seu personagem teria a facilidade de locomoção a partir daí você vai voltando pro macro e fazendo parte a parte e depois você vai compondo essa é uma dica que eu dou fazer o macro e ir pro micro mas daí a gente pode ir falando você pode me mandar pelo whats face me adicionar eu vou te ajudando eu vou te passando algumas técnicas algumas dicas sobre isso pode mandar toda hora qualquer hora não durmo é tanta mensagem de aluno que eu uso o celular com o massageador ele fica vibrando mais alguém? pode parecer um pouco abstrato a pergunta mas porque a fase da água geralmente é mais difícil é mais pelo que você já está acostumado com a mecânica inicial e a fase vem do nada você não está esperando ou realmente é um conjunto de elementos seja música ambiente o lance sufocar você tem uma nova regra adaptada e como a gente resolve ou intensifica isso pra um outro cenário? a fase da água geralmente ela é difícil porque é uma mecânica que aparece do nada e você não tem muito tempo pra trabalhar a primeira fase ela é um tutorial mas geralmente quando vem numa fase da água você nunca tinha entrado numa água naquele game e você a fase da água é difícil porque além de ser um novo desafio como ela tem que ser coerente ela tem que ser congruente com a regra você muda a física do game na fase da água seu personagem se move mais devagar ele fica então quer dizer tudo que você jogou até lá você perdeu o time é como um jet lag de alguém que pega um avião e viaja um continente você tem que se readaptar aos comandos que agora o personagem tem uma outra física uma outra densidade uma nova mecânica e tem algumas coisas que dificultam como oxigênio então por você mudar toda a física mudar a regra do jogo e adicionar muito de uma hora pra outra graus de dificuldade você acaba fazendo ela parecer muito difícil uma forma de facilitar é colocar alguns trechos que tenham água anteriormente por exemplo na primeira fase o personagem ele vai ter que atravessar um riozinho mas que não tem inimigo só pra ele entender como que funciona a movimentação na água aí coloca no começo da fase da água o oxigênio muito próximo às bolhas do Sonic depois você vai deixando elas mais distantes pra ele reaprender do zero ele aprender tudo de novo dentro do ambiente deu pra entender? você né? a última a última então qualquer coisa se alguém tiver alguma outra dúvida eu vou estar aqui também vocês podem falar ou mandar pelo Face aqui é o canal do Youtube enfim tem os contatos Oi bom dia sobre a criação do universo do jogo você falou pra não começar por personagens sim pelo pelo mapa seria a mesma coisa dizer que não comece enxergando somente a folha comece enxergando a floresta digamos sim mas aí como tinha perguntado o An como é que como é que eu faço para a história que está na minha cabeça ser adaptada no mapa você disse como que cria um personagem depois a partir do ambiente digamos assim em vez de criar primeiro o personagem primeiro cria o mundo para depois criar o personagem isso você pensa assim por exemplo eu quero fazer um game eu quero fazer um game fala fala uma época por exemplo steampunk tipo eu quero fazer um game steampunk steampunk combina com alguma coisa futuro pós apocalíptico assim aquelas cidades com engrenagem geralmente tem game assim então é uma coisa futurista então eu quero um game steampunk a gente conseguiu definir o momento que esse game se passa é um futuro o que pode ter acontecido nesse ambiente futuro que levou a isso tantas máquinas engrenagem porque que ele é pós apocalíptico pode ter ocorrido uma guerra nesse ambiente uma guerra passada pode parte dele se ocorreu uma guerra o personagem ele pode ter tido uma participação nessa guerra ou ele já pode ter nascido num ambiente que já foi detonado se ele participou da guerra fisicamente ele tem a psicologia ele tem alguns traumas e uma forma de raciocínio de pensar de que alguém que estava na guerra afeta o visual dele ele é mais forte porque ele treinou ou então ele é desnutrido porque ele não tinha suprimentos então você pensa assim qual o tempo da história que eu quero aí eu desenho o ambiente penso na história do lugar ocorreu uma guerra assim, assim, assim e penso em alguém que viveu aquele período naquela história e desenho o personagem com as características dessa e vou criando a narrativa do mundo e insiro o meu personagem na narrativa do ambiente deu pra entender? então a gente encerra as perguntas qualquer dúvida os contatos estão aqui eu vou estar por aqui também agradeço muito muito obrigado a todos e aí e aí e aí